Música Música Meus queridos e amados irmãos, Iremos falar hoje acerca do martírio de Imam Hussein, Aradiyallahu ta'ala an hu'w'a ardah, mas para isso é importante explicar aos nossos irmãos, para nós sabermos fazer uso de dois tipos de hadice. existe um hadith chamado hadith legislativo e existe um outro tipo de hadith chamado hadith informativo hadith legislativo é aquele que o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fala a respeito de tudo que tem a ver com a legislação islâmica aquilo que tem a ver com o salat, zakah, hajj, o casamento esses assuntos que tem a ver com a lei islâmica informativo são aqueles hadiths que o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam informou aos seus companheiros aquilo que iria acontecer tal como informou para nós, nossos tempos hoje e algumas pessoas fazem confusão a respeito disso por exemplo, vamos fazer um pequeno exemplo Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala nahu arda foi informado pelo profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam que ele seria martirizado mas Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala nahu arda não sabia onde seria martirizado como seria ele martirizado Sayyidina Umar sabia que o final dele seria um martírio mas também não era um martírio que ele ia se encontrar ia buscar esse martírio e dizer estou aqui para ser martirizado Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala nahu arda foi martirizado há 82 anos e viveu esse período sabendo do mensageiro de Allah que ele seria martirizado agora não ia ele Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala nahu arda atrás do martírio dizer estou aqui eu para ser martirizado houveram batalhas que ele saiu vivo então ele não estava sabia que seria martirizado mas não estava lá à procura dizer onde é que vai estar à procura disso Sayyidina Ali radiallahu ta'ala nahu arda sabia que ia ser martirizado mas não estava lá dizer estou aqui para ser martirizado entregar-se dizer que eu vou morrer o profeta disse que eu serei morto então estou aqui para ser todos nós aqui sabemos já fomos informados que todos nós iremos morrer não vejo um aqui que está aqui no meio de nós que diz eu vou me entregar à morte nós sabemos que vamos fazemos de tudo para evitar essa morte fazemos de tudo para não nos expor aquilo que são os perigos a mesma coisa aconteceu também com o neto do profeta Muhammad sallallahu ta'ala nahu arda se entregou dizer que não eu estou aqui o profeta sallallahu ta'ala disse porque isso seria chamado suicídio e suicídio no islam é haram as pessoas viviam como nós vivemos nós fomos informados a respeito da fitna que o grupo dos muçulmanos iam se dividir entre vão se dividir em 73 grupos somente um e aqui dentre os irmãos muçulmanos todos nós estamos tentar o máximo pertencer a esse um agora ninguém aqui vai dizer que não o profeta já disse são os 73 todos vão para o inferno então seja aquilo que quiser eu vou nesse grupo já foi dito que seu filho seu bem sua esposa será fitna contra si e você em casa tenta de tudo para evitar isso para não cair na fitna da mulher para não cair na fitna da riqueza quando você cai faz o que? diz o profeta já tinha dito que dinheiro é fitna então eu vou fazer tudo que tem a ver com fitna de dinheiro é assim mesmo a pessoa tenta ao máximo fazer o melhor então nós estamos a falar de Sayyidina Muawiyah Muawiyah ibn Abi Sufyan quando falamos de Muawiyah ibn Abi Sufyan como falamos ontem que Sayyidina Hassan entregou-lhe o califado temos que respeitar um pouco a personagem ou a figura de Muawiyah Muawiyah é um homem que narrou hadithes do profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam num número de 163 hadithes não é uma pessoa qualquer só imãm al-Bukhar e muslim os dois narraram hadithes através de Sayyidina Muawiyah quatro imãm al-Bukhar sozinho narrou só hadithes de Sayyidina Muawiyah quatro imãm muslim cinco hadithes que nós conhecemos o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disse aquele que Allah pretende consider-lhe algo de bom dá-lhe a percepção de din quem narrou esse hadithes é Sayyidina Muawiyah hadithes de Muazzin o Muazzin será o homem com o pescoço mais comprido no dia de Qiyama significa estatuto no dia de Qiyama quem? quem narrou? Sayyidina Muawiyah ibn Abi Sufyan o problema que nós temos que começar a falar agora que as verdades é quando está o centro do problema é quando ele nomeou seu filho Yazid nós viemos de um período de fitna já acompanhamos houve períodos de fitna e ele estava preocupado com esse fitna voltar no meio dos muçulmanos e ele estava procura no meio dos muçulmanos quem podia ser seu sucessor no ano de 63 ou 65 ele começou a fazer consulta porque os muçulmanos viviam num único quer dizer com um único califa viviam com conquistas viviam bons momentos de segurança não havia problema turbulência já havia passado então ele receava receava ele tudo voltar de novo um hadith que vai nos fazer como caminho hadith se encontra no livro de Imam Al-Bukhar e Muslim esse hadith foi narrado por Sayyidina Abdillah ibn Amir ibn As o profeta Muhammad sallallahu sallam disse todo aquele que é hakim ou mufti hakim governante alguém que é dirigente ou mufti mufti é um sábio que dá a fatua para os muçulmanos quando ele pretender fazer um esforço de alcançar o bem é um esforço que ele está a fazer para alcançar o bem se ele acertar então ele ganha a dobrar primeiro pelo esforço segundo pelo bem que ele alcançou se ele falhar se ele falhar seja mufti quando um mufti faz um fatua você chega no mufti e o mufti dá um fatua para vocês o fatua é este se ele acertar naquele fatua ele ganha a dobrar ganha pelo fatua certo segundo ganha pelo esforço dele ter acertado esforço feito se ele falhar só ganha uma recompensa começamos a partir daqui esse esforço Seyyid Naamawiyah levou as pessoas ele estava na Síria e conversou com a gente da Síria quem vocês acham que pode ser Khalifa depois de mim e eles disseram deve ser um Khalifa de Banu Umayyah deve ser um Khalifa do que? Banu Umayyah voltou para o Iraque quem deve ser Khalifa depois de mim o povo do Iraque disse Khalifa depois de ti deve ser Hussein neto do profeta foi para aqui no Egipto perguntou quem vocês acham que deve ser Khalifa e aí eles disseram Khalifa para nós aqui no Egipto quer dizer merece ser Abdillah Ibn Amir Ibn As e começou a juntar essas ideias diferentes que isto vai criar o que? problemas depois e ele levou o seu filho o nome de seu filho Yazid Ibn Maawiyah pergunta Shia quem Yazid Ibn Maawiyah não vale nada é um bêbado não fazia salat pergunta sunni alguns sunnis quem Yazid Ibn Maawiyah não vale nada impostor eu não sei o que falam tudo de mal sobre Yazid Ibn Maawiyah nós ahal sunnah e al-jamah que seguem fontes autênticas do sagrado al-corão e da sunnah nós perguntamos esses sunnis perguntamos a estes shias como perguntou seyyidina abdillahi bin abbas essa palavra é bonita ele disse o que vocês acham se eu vos falar acerca de Yazid Ibn Maawiyah a respeito do al-corão e hadith do profeta salallahu algo que contraria aquilo que vocês dizem vocês iam gostar de ouvir querem ouvir a verdade então começamos onde ele começou onde ele começou Moawiyah ibn Abi Sufyan primeiro primeiro o hadith consta no livro de quem imam ahmad ibn hanbal no seu musnad hadith de um al-haram em que o profeta muhammad salallahu salam disse inna awwal jaysim yaguduna fi madina tul qaysar magufura Allah o primeiro meu exército que lutar contra os romanos na constantinopla serão perdoados todos eles e quem era líder desse exército yazid ibn maawiyah tinham lá companheiros de rasulullah abdillah ibn omar tinham lá companheiros de rasulullah abdillah ibn abbas tinham lá companheiros de profeta salam como abu musa al-ansuar tinham lá companheiros de rasulullah salam foi nomeado yazid ibn maawiyah por que então yazid ibn maawiyah liderou esse exército enquanto estava nesse exército que ele liderava um companheiro do profeta muhammad sallallahu sallallahu sabem quem foi abu ayub al-ansuar radiyallahu ta'ala adoeceu nesse exército enquanto ele estava em combate enquanto iam enfrentar os romanos e disse e disse para yazid ibn maawiyah escutar bem escutar bem shia escutar bem sunni que insulta yazid ibn maawiyah abu ayub al-ansuar disse para yazid ibn maawiyah vejam isso no livro de imam ibn hajar al-askalani levam isso também al-bidai al-nihaya levam isso em vários livros de hadiths autênticos histórias autênticas abu ayub al-ansar adoeceu e foi enterrado onde foi enterrado lá na constantinopla como e ele disse para yazid oh yazid se eu morrer aqui você me enterra aqui eu quero ser enterrado nesta terra e ele adoeceu e depois morreu yazid ibn maawiyah filho de maawiyah não hão de movir o adzer radiallahu ta'ala porque ele não é companheiro de rasulullah yazid ibn maawiyah pegou ele estava a enterrar o companheiro de rasulullah os romanos viram yazid ibn maawiyah fazer aquilo e perguntaram você está maluco? você está a enterrar um nosso inimigo na nossa terra? depois disso vocês vão sair e adificar ele sozinho o que a gente vai fazer? vai desenterrar ele vai alimentar os cães escuta lá o que é que yazid ibn maawiyah ele disse juro por aquele que me pediu por este aqui que me pediu para eu lhe enterrar por aquele Allah que este companheiro de rasulullah me pediu em nome dele para eu lhe enterrar se eu ouvir que vocês desenteraram um companheiro de rasulullah e deram os cães eu juro por que na península arábica não existirá um cristão vivo sem que eu matasse aquele homem quando ouviu isso disse eu juro em nome de Cristo como deve ser serei o primeiro a proteger a ele para que ninguém o mexa até hoje cremos nós que Abu Ayub Al-Ansar está lá vocês já viram isso não só sabem falar mal de Yazid Ibn Muawiyah os efeitos dele vamos outro efeito Yazid Ibn Muawiyah não fazia salat dizem Yazid Ibn Muawiyah bebia alguns vão mais longe nossos sunnis dizem Yazid Ibn Muawiyah ele queria contrariar a sharia conhecem alguém que contrariou isso não fui eu quem contrariou isso chama-se Muhammad Ibn Hanafiyah Ibn Ali Ibn Abi Talib filho de Ali Ibn Abi Talib quem foi dizer isso é um outro também disse para ele vocês estão a votar no Yazid Ibn Muawiyah sabem quem Yazid Ibn Muawiyah não faz salat é bêbado sabe aquela resposta que ele deu já viram o nome que eu falei Abu Hanifa ou Muhammad Ibn Hanafiyah Muhammad Hanafiyah é filho de quem Sayyidina Ali não é filho de Sayyidina Ali com outra mãe claro não é com Fátima ele disse Wallahi eu já sentei com ele e não vi nada disso que você falou vi um homem que faz salat um homem como eu o musulmano e disse algo importante para todos nós retermos sabe o que que ele disse Wallahi Juro por Allah se você viu ele beber ou não fazer o salat você é igual a ele porque porque você não fez o teu dever como musulmano qual é o dever do musulmano qual é o dever do musulmano procurar defeito depois fazer o que não aquele é bêbado aquele é bêbado você qual é a diferença consigo quando você vê um musulmano bêbado e vê na mesquita dizer que aquele fulano é bêbado você é o que sabendo que ele é musulmano você está se tornar o que propagador de quem por isso ele disse se você está a dizer isso se você tem certeza que ele é bêbado você viu ele a beber então você é igual a ele porque você não fez teu dever como musulmano todos os musulmanos aqui cometem erros quando cometem erros o que devem fazer advertir o outro procurar o outro mas se você não viu ouviu falar então te recordo a palavra de Allah somente aquele que trazer algo que ele viu nos seus olhos tendo a certeza não ouvir falar não ouvir não ouvir falar esse Yazidi Ibn Ma'awiyah esse Yazidi Ibn Ma'awiyah e algumas pessoas entre aqueles que eram do Iraque votaram nele como Khalifa começamos a partir daqui foi votado como Khalifa onde? no Iraque quem era governador do Iraque? companheiro de Rasulullah Abdullah Ibn Amr Ibn Ash em Madina Magga foi votado com outros companheiros de Rasulullah Hussein Abdillah filho de Umar e Abu Sa'id al-Khuduri não votaram nele no início mas uma grande maioria dos muçulmanos votaram nele como Khalifa mas ele queria o voto do neto do mensageiro de Allah Hussein como é que foi amanhã quero ou para semana inshallah quero perguntar outra quero fazer outra questão quem matou realmente imã Hussein antes de falarmos como a morte vamos falar quem matou realmente é Aziz Ibn Ma'aw é mesmo e inshallah com fontes autênticas meus queridos e amados irmãos nada estou a falar aqui que não está nas escrituras que refutam essas coisas escrituras refutam com fontes autênticas por isso mesmo vamos refutar tudo aquilo que for falso e vamos tentar transmitir tudo aquilo que for verdadeiro e o 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 A CIDADE NO BRASIL